Vacinação em Goiânia contra a influenza e Covid-19. Além de testagem no combate às doenças, estão sendo usadas também unidades móveis. Vamos conferir na reportagem da Adriana Bueno. A van da vacinação está hoje na região da 44, na rua 67A, no setor norte ferroviário em Goiânia. Aqui eles estão vacinando contra a Covid e influenza. A dona Maria Lúcia aproveitou para colocar o cartão em dia. Correi para aproveitar, porque a gente não tem tempo de ir nos postinhos, aqui está perto do meu trabalho, então vamos vacinar. E sem fila, né? Sem fila. Os trabalhadores aqui da região aproveitaram a van para se imunizarem. A Amanda também trabalha aqui na 44. A jovem diz não ter tempo de ir até os postos de saúde. A gente não tem muito tempo de sair, então com certeza foi uma muito boa para a gente. Aproveitou para tomar as duas vacinas hoje? Sim, hoje as duas. Neste sábado, há quatro locais que estão vacinando a população contra a Covid e influenza. No Centro Municipal de Vacinação, no setor Pedro Ludovico, no Ciames, do Urias Magalhães, unidades móveis, a van da vacinação na região da 44 e na Praça da Feira, no Jardim Liberdade, em Goiânia. No endereço eletrônico da Prefeitura de Goiânia, de casa mesmo, você consegue saber os pontos de vacinação. www.goiania.gov.br A Isadora ficou sabendo da vacinação pelas redes sociais e não perdeu tempo. Eu fiquei sabendo pelo Instagram, como eu estava com a vacina atrasada, na minha quarta dose, eu peguei Covid, esperei os 30 dias ideais. E aí eu já fiquei sabendo, falei, vou vacinar, vou aproveitar, vou vacinar da gripe, Covid, que aí já fico protegida. Tem vacinação e também tem testagem. Neste sábado, a população pode fazer o teste aqui no Drive-Thru, em frente à Pecuária de Goiânia, até às 4 horas da tarde. E também no bairro Goiá, em frente à Escola Municipal Lions Club Bandeirantes. Obrigado. Obrigado.